Nesse vídeo eu vou falar com você como você vai usar o Copywriting no Facebook, em posts no Facebook. Seja um post no seu perfil, seja um post na sua fanpage, seja um post em um grupo que você participa. O importante é você usar esses critérios para que você possa gerar mais interação, atrair o seu potencial cliente, fazer com que ele pare de poder ver a sua mensagem. Gerar mais cliques para suas páginas, seja seu site, suas páginas de inscrição, ou até uma oferta mesmo direto para a página de vendas. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui a primeira parte para você entender, beleza? E depois eu vou te mostrar, vou explicar, vou te mostrar passo a passo aqui no meu computador como eu faço. Basta você replicar isso aí no seu projeto para que venha conseguir gerar resultados extraordinários, legal? Então vamos lá, o que acontece aqui? É o mesmo princípio, o mesmo princípio de qualquer tipo de comunicação, né? Então você sempre vai usar esse tipo de comunicação na maioria das mídias, beleza? E você vai, são os quatro princípios aqui, são o avatar, né? Que é o cliente, é você identificar o seu avatar, você criar aquela comunicação. Você tentar falar diretamente, único e exclusivamente com o avatar, não para todo mundo. Você não pode fazer um post no Facebook e pensar assim, quanto mais pessoas curtir, melhor. Quanto mais pessoas comentar, melhor. Quanto mais pessoas, não. Você tem que focar no seu avatar. E dependendo, dependendo aí do seu perfil, dependendo do grupo que você está, dependendo da quantidade de gente, de amigos que você tem no perfil, ou fãs na página, dependendo das pessoas, o tipo de pessoas, os tipos de pessoas que estão conectadas a você no Facebook, você vai ter bastante interação, bastante curtida, bastante comentário, bastante menção, ou não, beleza? Se isso não acontecer, isso quer dizer que a sua comunicação não conectou com o avatar. Ou você errou na comunicação, ou simplesmente as pessoas que estão recebendo o seu feed não é o seu avatar, beleza? E aí tem várias coisas que você pode fazer para você resolver esse problema que eu vou te explicar no computador. E aí a segunda parte seria o quê? O marketing, que é o copywriting. O que é marketing, cara? Marketing é copywriting, né? Não tem como você fazer marketing sem copywriting, beleza? Porque marketing é sentimento, marketing não é lógica. Marketing é sentimento, beleza? É emoção. Então sempre você vai usar o copywriting em todos os aspectos, seja para qualquer tipo de reação que você deseja, você vai usar o copywriting. E a terceira seria o relacionamento, que é o engajamento. Não adianta você identificar o seu cliente, fazer um bom marketing, não ter engajamento com ele. Então esse tipo de post serão para engajar, se relacionar, se conectar com o seu avatar. E por último, o call to act, que pode ser para uma oferta, para poder vender. Pode ser para... De repente você quer que aquele post viralize, que as pessoas compartilhem quanto mais melhor. Pode ser esse tipo de call to act. Pode ser para poder ler um artigo no seu blog, assistir um vídeo lá no YouTube. Entrar na página para poder se inscrever. Enfim, o call to act é relativo, beleza? E você vai fazer o que? Vai fazer isso aqui. Esse é o procedimento para você criar, usar o copywriting em posts no Facebook. Esse critério aqui, que são os mesmos critérios de um artigo de blog, para você se conectar com o avatar. E você vê que são cinco, tirando o call to act, a gente vai fazer os cinco aqui. E aí você precisa fazer, pelo menos, esses cinco parágrafos, beleza? Nada de você simplesmente pegar um parágrafo e colocar no Face, né? Ou dois parágrafos, que já era, não. Ou simplesmente compartilhar. Tem muita gente que usa, que compartilha fotos, vídeos, artigos e nem escreve nada. Simplesmente compartilha. Então, não conecta, né? Não tem como gerar um bom resultado. E a primeira coisa, sempre o que? Headline, chamar atenção. Segunda coisa, falar da dor, que é o avatar, para conectar. Explorar aquele problema, né? Falar a promessa, fazer a promessa para despertar o desejo. E mostrar a solução, o que a pessoa precisa fazer. O que acontece, cara? Isso aqui é uma historinha. É história intelectual. Você precisa usar a história. As pessoas conectam com a história, beleza? Você não precisa fazer que nem eu. Nos meus exemplos, você vai ver que meus posts são gigantes. Trocentos parágrafos. E funciona muito bem. Só que não há necessidade de você fazer assim. É porque eu mesmo sou viciado em escrever. Eu começo a escrever e não paro. Eu quero falar tudo ali de uma vez. Eu quero escrever um livro para o cara. E às vezes isso aí é até ruim. Não é legal, porque às vezes a pessoa até se cansa no meio da leitura. E acaba desistindo, beleza? Senão não der tempo de conectar. Se ela conectar rapidamente, nos primeiros, segundos e terceiros parágrafos, aí já era. Aí pode ser uma bíblia que ela vai ler tudo e só vai parar quando ela realmente terminar o fim da leitura. Beleza? Então, é assim que funciona. Você sempre vai criar uma historinha em todos os seus posts. E detalhes, seja post de imagens. Beleza? Você não vai postar simplesmente uma imagem para postar. Não vai fazer uma citação só por citar. Você não vai colocar um vídeo só por colocar. Você não vai escrever, compartilhar um artigo que você escreveu no seu blog, no seu site, só para compartilhar. Beleza? Você sempre vai trazer uma historinha. Nem que seja uma historinha de cinco parágrafos. Cinco parágrafos, pequenininhos, que cabem ali na própria, sem aparecer o Saiba Mais ou Ler Mais no Facebook. E você consegue se conectar com esse avatar, consegue chamar a atenção dele, consegue fazer com que ele pare em meio a tudo que ele está fazendo, que está recebendo no Facebook. Conecte ele com a sua mensagem e aí venha fazer a sua chamada para ação, o seu call to action. Seja ele para venda ou para outros propósitos. Beleza? Agora vamos para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar exatamente como eu faço e como você precisa fazer no seu negócio digital. Bom, vamos continuar aqui agora no meu perfil do Facebook, na minha fanpage, para você ver como eu uso o copywriting, de forma que eu consigo engajar com as pessoas, eu consigo atrair a atenção do meu avatar, não atrair a atenção de todo mundo, e eu consigo me conectar com essas pessoas, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de mensagem que eu adiciono no Facebook, consigo gerar tráfego para minhas páginas, consigo gerar leads e fazer muitas vendas. Então, cara, o que eu recomendo que você faça? A primeira coisa, como eu te falei lá no flipchat, é que você tenha um posicionamento, que você tenha, que quando você focar, quando você começar a usar o Facebook, você use para falar de algo específico, especificidade. que você fale somente de uma coisa, porque se você usar o Facebook e falar de várias coisas, tem gente que usa o Facebook para falar de software, de hardware, de política, de futebol, de zoeira, de, enfim, de tudo. Então, o que acontece? O que o Facebook faz? Ele fala assim, esse cara fala de um monte de coisa, eu vou mostrar para ele, vou mostrar o conteúdo dele para pessoas que falam e gostam de um monte de coisa. Então, o que acontece? Ele não conecta, beleza? Então, é interessante que você seja específico na sua comunicação. Se você for na minha página, você vai ver que eu falo sobre empreendedorismo. Se você for no meu perfil, é empreendedorismo. Se você olhar a minha página, é copywriting, é comunicação, é vendas. E o perfil é a mesma coisa. O perfil é um pouco mais pessoal, então eu falo de mais coisas. Mas a sua página em si, ela precisa ter um foco, legal? Então, vamos lá. O que eu te expliquei lá sobre a primeira coisa que você tem que fazer em vídeos, em imagens, em textos, é a headline, é chamar a atenção. Então, aqui, como você pode ver aqui, uma simples atitude, olha, uma simples, cartilho da simplicidade, atitude, benefício, para triplicar suas vendas. Então, começa com a headline, depois já entra no problema. Sempre vai ser assim, se você está desmotivado por vender pouco, e talvez até pensando em desistir, esta simples atitude pode triplicar as suas vendas de forma rápida. Beleza? Aí eu entro com a chamada para ação. Eu compartilhei nesse vídeo o que fazer quando as vendas estão fracas. Você vê que eu foco no avatar, um avatar que está com a venda fraca. Aquele cara que está desmotivado, que está vendendo pouco. Não estou focando aqui em quem vende muito, estou focando em expert. Quero conectar apenas com essas pessoas, para começar a vender mais e sair dessa situação desesperadora. Aí eu compartilhei um conteúdo, beleza? E aí tem interação, compartilhamento, comentários, curtida, beleza? E aqui já é uma imagem. Já é uma foto, já é uma imagem. Isso aqui é interessante que você comece a usar esse tipo de imagem. E aqui a gente pode ver duas coisas. Primeiro, os bastidores. Cara, então procura sempre mostrar que você é uma pessoa comum, cara. Que você está na Exo, que você trabalha. Para dar valor ao teu posicionamento, à tua postura, ao teu negócio na internet. As pessoas vão ver que você trabalha, que você está ali na Exo, que dá trabalho o que você faz, os vídeos que você faz, ou os artigos que você escreve, dá trabalho. Os vídeos que você faz para o YouTube, dá trabalho. Então você começa a valorizar aquilo, beleza? Existe gasto, existe tempo, existe investimento. Então, cara, é interessante que você mostre os seus bastidores, beleza? Com fotos, com vídeos, beleza? E tem uma coisa bacana nessa foto aqui. Foi uma técnica que eu comecei a usar recentemente, eu aprendi recentemente, né? Antes eu não usava isso. E o que é? É você, quando você usar as suas fotos, seja no Instagram, ou seja no Facebook, ou seja em qualquer lugar, você aumentar o contraste das suas fotos, beleza? Geralmente, quando a gente bateu a foto, a foto original não é assim. E o que eu fiz? Fui lá na configuração e aumentei o contraste, beleza? Então sempre procura usar as fotos vivas, porque as fotos vivas conectam mais, chamam mais atenção e as pessoas têm mais a curtir, comentar, compartilhar, enfim. Então aqui, mas aí você vê, aí é uma foto, né? Onde eu tô mostrando aqui, que eu tô trabalhando, é o bastidor, beleza? Só que aí sempre tem aquela regrinha, ó. Como se tornar uma autoridade instantânea? Como, como se tornar uma autoridade instantânea? Esse tipo de rede lá é um pouco controverso. Mas aí eu explico no post, entendeu? As pessoas vão olhar, como se tornar uma autoridade instantânea? Ah, mentira, esse é papo furado. Mas vou pagar pra ver, vou ler o que esse maluco tá falando. E aí eu coloco lá, ó. Entro na doa. Você acredita que vende pouco porque ainda não tem autoridade? Porque é novo no mercado? Porque não é um expert? Porque ainda não tem cases de sucesso? Muitos falam que você... Muitos falam pra você vender... Pera aí. Muitos falam que para você vender mais online, precisa ser uma autoridade, ser um expert. Precisa de anos para construir uma autoridade. Isso acaba desmotivando, correto? E se eu te falar... Então aí eu entro na dor, né? Explico o problema, né? E entro na história. Se eu te falar que tudo isso é balela, você acredita? Eu vou explicar, aí pronto. Aí eu explico o problema, depois lá no final eu faço o call to exit, beleza? Para o meu produto, né? Vamos lá. Você vê que a regra é a mesma, né? Aqui é a mesma coisa. Você vê que eu fiz com o vídeo, fiz com a imagem. Aqui já é um artigo no blog. Mas mesmo assim eu não posso simplesmente compartilhar. Ou deixar no automático. Geralmente você tem a opção lá no WordPress. Quando você postar o sistema, postar automaticamente. Ou até existe até plataformas que faz isso, que postam em tudo quanto é lugar. Não é legal isso. Você tem que postar. Porque quando ele posta automaticamente, ele só posta aquela imagem, aquele vídeo. Já é, de qualquer jeito. Não posta... Não tem uma chamada para a ação. Não tem uma história. Você vê que sempre tem uma historinha, ó. Sempre tem a headline, sempre tem a dor, sempre tem o call to exit, ó. Como mostrar que seu produto não é caro, beleza? Isso é uma dor. E triplicar as suas vendas. A headline, aí eu entro na dor. Na hora de vender, você tenta explicar ao cliente que o produto tem a melhor qualidade. Fala do material, do preço. Explica por que ele é superior. Mas mesmo assim, seu cliente não compra, ele acha caro. Então eu entro na dor. Poxa, eu quero... Como é que eu faço para poder fazer com que o cliente não ache caro? E compre. Então aí tem a historinha, tem aqui o call to action, né? Explica nesse artigo o que você pode estar fazendo de errado e o que você precisa fazer para que seu cliente entenda que seu produto não está caro e compre. Aí a pessoa vai e clica e compartilha, e curte, e comenta, beleza? E aí gera vendas, gera leads, beleza? Aqui é um videozinho dos resultados, né? Aqui também é uma imagem, é uma foto, beleza? É uma foto. Você vê que eu nunca posto foto de qualquer jeito. Só postar por postar, né? E tem muita gente que trabalha com mensagens, esse tipo de mensagens motivacionais. Isso é bom até um tempo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Até certa hora. Então aqui, mais uma vez aqui, ó. Como mostrar que seu produto não é caro, é... Aqui já seria o texto, beleza? O texto inteiro aqui, ó. E aí como mostrar a headline, a dor do cliente, né? Aí entra... Aqui eu acho que eu já até expliquei no outro video, né? Passo a passo e depois do call to exit, beleza? Com imagem, né? Imagem de finais... Era um final de semana, era um domingo, então, ó. Calhou que a... A imagem deu certinho, por final de semana. Né? E sempre tem interações aí da galera aí. Beleza? Aqui, mais um artigo, você vê, ó. Mais um conteúdo, ó. Esta técnica faz você vender mais, investindo menos. Talvez você saiba... Ó, esta técnica faz você vender mais, investindo menos. Ou seja, a pessoa vende mais e investe menos. Beleza? Talvez você saiba, talvez não. Aí eu entro na... Na dor do avatar, no desejo e sempre call to exit. Então, é como se fosse um padrão. Beleza? Então, sempre as postagens, elas serão dessa forma. Aí tem aqui a imagem do meu menino. Beleza? Aqui, ó. Por exemplo, outro conteúdo aqui, ó. Onde eu coloco a imagem e aí sempre conto... Sempre tem uma historinha. Meus textos são bem grandes, ó. São bem grandes. Beleza? Deve ter uns 20 parágrafos. Mas você não precisa fazer isso. Você precisa simplesmente fazer o que eu falei. Por exemplo, aqui. Está aqui, ó. Ó. Chamar... São cinco passazinhos, ó. Chamar a atenção com a headline, né? Falar da dor. Apesar que você não vai conseguir ver aqui que eu estou com a câmera pequenininha. Mas beleza. Chamar a atenção, falar da dor com o avatar, né? Explicar o problema para conectar. Fazer a promessa e mostrar a solução. Falar o que a pessoa precisa fazer. E aí, se ela quiser fazer, aí tem oportunidade. É isso que vai fazer a diferença dos seus resultados. Agora, se você quiser saber mais, está aqui o link, tal, etc, tal. Tem gente que faz assim, tem alguns caras aí que mandam muito de Facebook e eles recomendam a gente não colocar o link na postagem. Eles mandam no call to action, beleza? De vez em quando eu faço isso, às vezes eu sempre esqueço de fazer isso, né? De vez... A gente faz o call to action para a pessoa clicar no primeiro comentário. Você coloca o link no primeiro comentário, beleza? E aqui você vê que no final, eu sempre coloco um PS aqui, ó, marque nos comentários abaixo a pessoa que você gostaria que aprendesse como vender com mais facilidade e rapidez. Ela vai te agradecer pela dica desse post que vai fazer a diferença nas vendas dela, beleza? A pessoa marca, as outras pessoas curtem, as pessoas comentam, beleza? Enfim. Então, é assim, cara, que você vai usando o marketing e o copyright aí na sua página. Você vê que simplesmente não faça oferta. Se você olhar no Facebook, tem muita gente que simplesmente fala assim, compre, compre, compre. Então, a intenção é... A pessoa, o seu potencial cliente, ele precisa... Se ele nunca viu o seu conteúdo, ele não está nem para você, ele vai nem parar para te ouvir. Ele precisa ter consumido pelo menos uma ou duas vezes o seu conteúdo, seja em texto, seja em vídeo, seja em imagem, e ter gostado daquilo. Para começar um relacionamento, para começar uma conexão. Legal? A partir desse ponto, depois que você... E esse conteúdo não pode ser conteúdo de vendas, porque se for conteúdo de vendas, o cara vai olhar e falar, esse cara só quer saber de vender. Tudo que você postar pode ser maravilhoso, ele não vai nem querer saber sobre aquilo. Às vezes, ele vai ter uma coisa boa para ele, mas ele não vai querer saber. Então, o interessante é que você gera esse tipo de conteúdo, esse tipo de conexão, que você conta história, que você usa os gatilhos mentais aí, que você já sabe quais são aí no Viver de Copy. Beleza? E quando você postar uma chamada para ação, chamada de vendas, o que vai acontecer? A pessoa já consumiu o seu conteúdo, já gosta do seu conteúdo, provavelmente vai querer parar para ouvir aquela chamada de venda. Beleza? E aí, com certeza, você vai conseguir gerar esse tráfego, gerar essa conexão, gerar esses leads e gerar vendas. E aqui no meu perfil não é diferente, cara. Meu perfil aqui, você vê, o meu perfil, eu uso, eu sou o quê? O que diz aqui? Consultor em marketing digital, copywriter, autor do Nodes, funil express e o livro Copywriter. Agora eu vou editar isso aqui, depois eu vou colocar autor do curso de Verde Copy também. A descrição aqui é velha. Beleza? Então, eu sou isso. Se eu sou isso, cara, é isso que eu tenho que demonstrar para as pessoas. E tem muito empreendedor que fala assim, ah, eu sou empreendedor, trabalho com marketing digital, sou consultor. Só que o perfil dele, o comportamento dele no Facebook diz ao contrário. Beleza? Então, é interessante que você use dessa forma. Aí, talvez, tem gente que fala assim, ah, Jordão, mas eu gosto de zoar no Facebook e tal. Então, a gente faz o seguinte, crie um perfil para zoeira. Crie um perfil só para amigos, para a família. Mas tenha um perfil profissional, tenha uma página profissional. Legal? É o que eu compartilho aqui os bastidores, como eu compartilhei a nossa teleconferência que a gente fez. A gente fez ontem essa teleconferência, né? Aí, aqui, você vê a postagem. O que eu posto na página, eu sempre compartilho no meu perfil, né? Sempre com a headlinezinha, né? Aqui, ó. Mesma coisa. Compartilho, tá vendo? Compartilho tudo aqui, ó. Então, agora, isso que eu quero falar para vocês aqui, ó. Esse lance de você colocar... 20 pessoas já ensinaram isso. Você colocar frases motivacionais é legal, é bacana, conecta. Só que é o seguinte, cara. Você tem que fazer isso de vez em quando. Beleza? Se você fizer isso todo dia, todo dia, todo dia... Cara, isso não gera resultado, cara. Isso não gera venda. Curtidas não gera vendas. O que gera vendas é a pessoa clicar no seu link para poder ir para a sua página de inscrição, para poder ir para a página de vendas, para poder ir para um artigo no seu site, um artigo no seu mini-site, no seu blog. Beleza? Enfim, é isso que gera resultado. Então, cara, você tem que procurar... Isso aqui é um tipo de reportagem, né? Sobre o Tony Robbins. Eu compartilhei na página também. Beleza? Só que você tem que... O lance das frases motivacionais... Tem gente que posta frases motivacionais todos os dias. Sabe? Todo dia. E, cara, isso é besteira, gente. Isso é besteira. Talvez você esteja fazendo isso aí, ó. Todo dia aí, ó. Você está vendo que você não está conseguindo gerar um resultado por causa dessa frase motivacional. De vez em quando, sei lá, uma ou duas vezes por semana, é legal você fazer isso aí. Você motivar. Ou talvez você pode até postar frases motivacionais, todos os dias. Mas desde que você poste um conteúdo também todos os dias. Legal? Eu vejo gente aí no Facebook que, cara, não faz outra coisa a não ser postar frases motivacionais. Beleza? E aí não gera resultado, cara. É difícil, velho. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. E assim, os tipos de frases motivacionais que você deve colocar é relacionada ao seu trabalho, ao seu negócio, às coisas que você faz. Beleza? Então, eu sempre falo sobre Marx, sobre empreendedorismo, sobre mindset, sobre crença. Quando você foca em algo, você atrai. Onde você está focando? Você pode tudo. Beleza? As pessoas gostam disso. Olha aqui. Vamos dar continuidade aqui. Fotinha com meu filho. Aqui o compartilhamento. Aqui um negócio legal, dá uma baleia, né? Ela ficou encalhada, o pessoal foi lá. Então, aqui é o meu perfil padrão. Isso aqui também é legal. Eu recomendo que você faça, por exemplo. O que seria isso aqui? Seriam os vídeos nuggets. Só que é o seguinte. Não é dessa forma que você consegue gerar o melhor resultado. Você consegue gerar o melhor resultado quando você pega esses vídeos nuggets, que são, por exemplo, aqui uma live que eu fiz. Beleza? Ou pode ser um vídeo seu, um vídeo seu de, sei lá, de 10 minutos, 5 minutos no YouTube. Você pega ali, tipo, os 30 segundos, o melhor de 30 segundos, o melhor minuto ali do vídeo ali, e aí você cria esse vídeo nugget. Só que é interessante que você não cria assim. É porque eu, como dá um pouquinho de trabalho, eu tenho, eu procrastino, tenho preguiça de colocar legenda, né? De colocar um headline, mas é interessante que você coloque legenda, ou pelo menos a headline, para poder chamar a atenção do seu avatar. E aí você cria esses vídeos nuggets lá na sua fanpage e no seu perfil também. Eu vou gravar um vídeo, depois eu vou pedir para um dos meus parceiros gravar, que é especialista nisso, explicando como criar esses vídeos nuggets. Aqui, ó, bastidores, você vê, como eu falei, ó, bastidores, né? Sempre com uma chamadinha, né? Sempre com, para conectar. Mais uma frase aqui, ó, daqui a pouco. Ah, isso aqui é sobre a live, beleza? Mais um vídeo. Um historinho, isso aqui é uma história que eu contei. É uma história verdadeira lá do, é... do mercado lá, que realmente ali, acho que foi Deus que me colocou naquela hora ali. É interessante que você também compartilhe, olha só. Isso aqui, cara, isso aqui é um anúncio do Rafael Bertone. Beleza? É um anúncio pago e tal, para poder as pessoas irem lá fazer a imersão. E o que acontece, cara? Eu não sou afiliado dele, eu não estou ganhando nada com isso. Mas esse tipo de conteúdo agrega valor. Esse tipo de conteúdo, eu sei que vai ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas que forem até esse evento, beleza? Vão ser impactadas, vão entender que copyright realmente transforma. Então, o empreendedorismo transforma. Enfim, o seu mercado, então essas coisas que você sabe que pode ajudar outras pessoas, cara, é interessante que você compartilhe no seu perfil. Mesmo que você não esteja... Mesmo que você não seja afiliado, né? Geralmente as pessoas só compartilham a coisa quando tem segunda intenção. Eu sou afiliado, vou compartilhar, então vou ganhar uma comissão e tal. Olha aqui, por exemplo, aqui. Essas frases motivacionais aí do Geração de Valor. Muito legal, sempre estão compartilhando, beleza? Mostrando mais uma vez os bastidores aqui, ó. Mais uma... Aqui não é motivacional, aqui foi um cacado. Pensa fora da caixa e também da urna. Paz e amor, empreendedor. Tipo, cara, o pessoal está muito focado em política, né? E aí, cara, sei lá, não é legal. Acho que não vai mudar a opinião dos outros só falando um monte de coisa aí. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Na urna, não é na... Não tem isso não, mas tudo bem. Isso aí é assunto para outro conteúdo. Beleza? Sempre propague amor. A sua vida é um grande jardim. E tudo que você plantar, colherá. Esse tipo de coisa aqui é legal, é bacana, né? É motivo, dá curtida, dá compartilhamento. Só que é o seguinte, como eu falei, não gera resultado, não traz dinheiro para a nossa conta. Vamos lá. Aqui, o que acontece aqui? Aqui é mais um bastidor, né? Beleza? Aqui é bonitão, aqui com a minha esposa, aqui no casamento do meu irmão, meu filhinho. Aqui você vê que é bem mais pessoal aqui, ó. Legal, aqui no casamento, as fotos do casamento, legal. Muito bom esse dia, maravilhoso aqui. Foi muito bom esse dia. E eu cantei, galera. Olha aqui a foto aqui. Tá vendo aqui a foto? Eu cantando aqui, ó. Olha que legal. Cantei, aleluia. Foi muito bom. Foi muito lindo. Aqui foi uma resposta das pessoas que estavam falando assim. Olha, Jardão, por que você não se posiciona sobre política e tal? Eu coloquei aqui. Cara, a minha especialidade é copywriting. Eu não tenho competência para falar sobre política. Acabou, cara. E aí o pessoal fala, compartilha aqui. O Edson compartilha não sei o que ali. E assim você vai se conectando aqui. Olha aqui. Esse aqui também é um vídeo sensacional, cara. Uma história muito legal do Pedro Superti. Beleza? Onde esse cara de Batman, ele trabalha nos hospitais. Cara, é uma história linda. Então, é algo legal, algo emocionante. Então, o que acontece? Eu compartilho também. Eu não tenho nada com isso. Beleza? Então, eu vou conectando as pessoas. Eu vou conectando com as pessoas. Mas, como eu falei, você tem que focar naquilo que você... No nicho que você empreende. A transformação que traz aí os seus produtos, os seus serviços, os produtos e serviços que você promove. Então, você consegue criar essa conexão com as pessoas. Você consegue fazer com que as pessoas gostem do seu conteúdo. Que curta, que comente, que compartilhe. Beleza? Se conecte com você. E quando você fizer uma oferta, cara, fica muito mais fácil essas pessoas comprarem de você. Beleza? Então, principalmente quando você mandar as pessoas lá para a sua página de inscrição, as pessoas já conhecem o seu conteúdo. Pô, esse cara é legal. Esse cara só fala assim. Esse cara só pensa desse jeito. É muito legal. E as pessoas que não pensam assim, pessoas negativas, pessoas céticas, pessoas que só querem saber de compartilhar coisas ruins na internet, compartilhar o mal. Pessoas que só querem saber de ficar de zoeira, de brincadeira na internet. Essas pessoas não conectam com a gente, com o nosso tipo de comportamento. E a gente não quer isso também, porque a gente quer empreendedores. A gente quer pessoas que estão dispostas, no meu, no caso, no meu nicho. No meu caso, se você trabalha em outros nichos, por exemplo, em nicho de entretenimento, ou no nicho de, sei lá, de zoeira, aí essas pessoas são interessantes para você. Você tem que focar nessas coisas. Beleza? Mas você vai ter que ser coerente com esse tipo de conteúdo. Beleza? E aí vai, vai embora. Tira o foco da política e joga nas metas. Olha que legal. Mas eu compartilhei aqui do Daniel Goldrin, né? Sensacional. Aqui é uma chamadinha para o meu canal do YouTube, né? Está com 11 mil inscritos lá. Já passamos de 11 mil. E aí sempre é bom você falar, você fala, olha, eu também tenho outras mídias. Olha, eu tenho um Instagram. Eu tenho um YouTube. Você pode acompanhar lá os vídeos. Eu tenho umas imagens bacanas lá, umas fotos no Instagram, umas dicas. Olha, eu estou no LinkedIn. Olha, se você quiser receber um conteúdo extra mesmo, especial, você pode cadastrar na minha lista. Sei lá, eu mando para a minha lista conteúdo extras, conteúdos especiais, conteúdos prêmios, conteúdo top, presente. E aí você vai criando essa conexão com as pessoas. Olha só. Beleza? E é isso, cara. É assim que você consegue se criar um posicionamento no Facebook. Quando as pessoas viram para você e falam assim, esse cara, ele só fala de YouTube. Esse cara aí, essa página é legal porque ela só fala de YouTube, só dá dica de YouTube. Beleza? Então, como eu trabalho com YouTube, como eu gosto de YouTube, como eu quero trabalhar com YouTube, eu vou começar a acompanhar essa página. Beleza? Essa página só fala sobre dicas técnicas, estratégias de Facebook. Você vai conectar com esse tipo de avatar. Essa página só fala sobre software. Enfim. Essa página só fala sobre o seu emagrecimento. Essa página só fala sobre... Enfim, é o nicho, é você ter consistência no seu assunto. Beleza? Você pode até falar de outros assuntos, desde que eles tenham um contexto, dentro do contexto, esteja relacionado ao assunto principal da sua página. E assim você consegue engajar com o seu público, você consegue se conectar com o seu público-alvo, com o seu avatar, você consegue fazer com que eles interajam com o seu conteúdo, curta, comente, compartilhe, mencione outras pessoas, tragam mais tráfego para você, para a sua página, para a sua página de inscrição, para a sua fanpage. Você consegue gerar mais cadastro aí nas suas páginas de inscrição, mais leads, e aí você consegue também gerar muitas vendas, muitas vendas mesmo. É assim que eu faço, você vê, é assim que eu faço, cara. Beleza? E a última coisa, para a gente poder fechar esse vídeo aqui, que já ficou gigante, o que acontece? Vira e mexe eu impulsiono, por exemplo, uma postagem tipo essa aqui, que gerou bastante engajamento, bastante curtido, bastante compartilhamento, o que é que eu faço? Eu vou lá e impulsiono ela. Beleza? Eu falo para o Facebook, ora, mostra esse post para esse tipo de pessoas que curtiram, que comentaram, que gostaram, que compartilharam. Eu crio uma lista semelhante desse tipo de público, pessoas que assistiram esse vídeo, eu peço para o Facebook, pessoas que se envolveram com esse vídeo, eu falo, eu queria uma lista para mim, e aí, eu tenho mais probabilidade de mostrar o meu conteúdo para outras pessoas, para as pessoas possam gostar, aumentar, crescer a minha fanpage, e gerar mais tráfego, mais cadastro, mais leads. Beleza? Eu sempre faço isso. Beleza? Agora, os anúncios de Facebook, os anúncios, é interessante que os anúncios, eles sejam... Bom, eu não vou falar dos anúncios nesse vídeo, vamos falar no próximo vídeo. Legal? Então, até o próximo vídeo. E aí,